E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, eu estava vendo aqui uma matéria que saiu ontem aqui no site Canaltech, saiu no dia 11 de maio agora de 2023, foi editada por Alveni Lisboa e Douglas Ciriaco. Vou dar uma pincelada aqui rápido, na verdade eu vou ler toda a matéria, de repente eu boto uns vídeos aí para ir rolando enquanto a gente vai conversando para não caracterizar a plágio, mas eu vou ler a matéria inteira, até porque muita gente, como eu já falei, eu gosto de fazer esse quadro, muita gente às vezes não tem muita paciência para ler as matérias, ler os textos e acaba não sabendo das coisas e o Canaltech muitas vezes não faz vídeo desse conteúdo, não é muito o alvo deles. Então eu achei legal não só o Canaltech, com o Tech Tudo, Tech Mundo, por aí vai, eles fazem vídeos hoje mais de review, de análise e essas matérias não tem muito site que faz esse tipo de conteúdo. Então eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês. A matéria é o seguinte, o YouTube começa a proibir bloqueador de anúncios, isso é muito bom, muito legal para quando a gente está do lado de cá da tela, do lado de cá do vídeo, propriamente dito. Eu também não gosto de assistir anúncios como a maioria de vocês, acho que como todos nós, mas para a gente que é produtor de conteúdo é ruim, para quem usa bloqueador e outros formatos para não assistir os conteúdos com anúncios, é muito ruim para a gente porque a gente acaba não ganhando, não tendo ali a participação. Eu, no meu caso, como eu não sou profissional, não vivo disso, nem nada, não ligo muito, não esquento muito cabeça, mas é óbvio que todo dinheiro é bem-vindo, e eu já expliquei aqui várias vezes que isso acaba ajudando o canal. Então eu fico pensando também nos produtores maiores que tem custos aí com câmera, com maquinário. Eu sei também, e é meio óbvio, muitos de vocês também já sabem, que o lucro desses youtubers não vem só de AdSense, só de conteúdo pago ali do YouTube, do programa de parceria, de aquelas coisas todas. Eles ganham outras formas, tem patrocinadores independentes, tem reviews que eles fazem patrocinados e por aí vai e tudo mais. Mas ainda assim é uma fonte de receita. Quanto maior o canal, mais investimento tem, mais gastos tem, né? Às vezes tem pessoas que têm que ser pagas, editores, câmera e um monte de coisa. Mas vamos aqui à matéria, depois a gente troca uma ideia. O YouTube começou a restringir o acesso ao site por quem usa bloqueadores de anúncios. No Reddit, pra quem não conhece, o Reddit é uma plataforma muito parecida ali com o Twitter, mas que tem um viés um pouco diferente, né? É igual, mas é diferente, vamos dizer assim. Tem a mesma pegada, é uma rede social, mas funciona mais como um fórum. Pra mim, hoje, é a melhor rede social que existe. Eu tô lá, vira e mexe, mas é um pouco complexo, nem foi muito recebida assim pelos brasileiros. Mas é muito legal, faço votos que você conheça lá o Reddit. Um usuário relatou a presença de uma tela de aviso que impede a execução dos vídeos quando uma ferramenta de adblock é detectada. O alerta traz um título grande em negrito sobre a proibição do uso de bloqueadores de anúncios no YouTube. A mensagem oferece um botão Permitir anúncios do YouTube e outro Testar YouTube Premium, para que o usuário possa escolher a opção mais conveniente. Ao clicar no botão de Permitir anúncios, o software de bloqueio simplesmente para de executar a sua função. Não está claro se a desativação é permanente ou se o processo precisa ser repetido a cada acesso no YouTube. O experimento é para incentivar a assinatura do serviço Premium, que acumulou 80 milhões de usuários no final de 2022. Agora, o Google pretende expandir isso, ainda mais forçando pessoas a pagar para assistir a um vídeo inteiro, sem ter 4 ou 5 anúncios no meio da experiência. Então, assim, só deixando claro que isso ainda não é oficial, é só um teste que o YouTube está fazendo. Até então, só se tem relatos desse usuário aí, desse cara aí que falou lá no Reddit, pode ser verdade como pode ser que não, mas a grande, vamos dizer assim, a grande perspectiva é de que seja verdade sim, porque o YouTube já vem fazendo esses testes, já vem forçando, vamos dizer assim, a barra para assinar o Premium já tem bastante tempo. Eu sou usuário do SnapTube, como outras pessoas também são, e a gente vê aí, o SnapTube foi removido da loja de aplicativos, todos esses aplicativos que tendem a trazer um conteúdo do YouTube sem anúncios, a Google está em cima, está marcando em cima disso, está retirando das lojas, extensões também para navegador, como o Adblocker e tantos outros que existem, cada dia mais estão sendo removidos lá da Google Store, eles voltam com outros nomes e tudo mais, mas enfim, é uma guerra sem fim, o Google lutando de um lado para que isso não ocorra, tentando impedir esses bloqueadores de anúncios, e do lado de cá, os desenvolvedores, os hackers e por aí vai, no lado oposto. Como eu falei no início, é maravilhoso para a gente que é consumidor, enquanto consumidor, ver os vídeos sem anúncios, eu concordo plenamente com isso. Mas tem dois lados aqui, como eu já falei, o lado de quem produz conteúdo, e de certa forma eu estou inserido também, embora não lucre horrores com isso, e também, várias vezes eu já fui surpreendido por anúncios, não no YouTube, propriamente dito, mas eu gosto de ver anúncios, não toda hora, não ser interrompido pelo anúncio, mas esses anúncios iniciais, antes de começar o vídeo, eu acho legal, acho válido, principalmente esses anúncios de 5 segundos, eu acho que seria um retrocesso caso o Google obrigue a gente a assistir. Enquanto está nessa questão de você poder pular, eu acho perfeitamente válido, não tem problema nenhum, eu evito até de usar Adblocker em alguns navegadores, uso aqui no dia a dia, quando eu vou fazer alguma coisa assim, meio na aba anônima, aquelas coisas ali, para não deixar cookies, né, ali nos navegadores. Mas no dia a dia eu evito de usar, até porque eu vejo os meus vídeos também, e acaba impedindo ali, mesmo que por alguns segundos eu monetizá-lo, né, enfim, eu acho válido usar até como uma forma de agradecimento aos produtores de conteúdo. E nesses videozinhos curtos eu já fui surpreendido várias vezes, né, a mais recente surpresa que eu tive foi num conteúdo muito legal do jogo, que eu acabei me viciando, que chama-se Modern Strike, muita gente já sabe, eu vivo falando dele aqui, que eu não sabia que existia, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, enfim, e fui saber, fui conhecer através de um videozinho desse de 15 segundos ali, 5 segundos iniciais ali antes de começar um vídeo, e várias vezes, várias outras coisas, filmes, lançamentos, produtos, então eu acho super válido, eu acho que essa imposição do Google de colocar os vídeos ali sem você ter a opção de pular, eu acho que vai ser um tiro no escuro que eles vão dar, né, teria que testar isso com muito mais tempo, porque as pessoas já acostumaram a pular, e não vai ser isso que vai obrigar as pessoas a assinarem, né, porque como eu falei, do lado de lá os hackers vão continuar, os desenvolvedores, continuar trabalhando para que isso ocorra. Só que como mostra ali, né, eles estão em alguns testes aí fazendo, isso não vai ser mais uma, você não vai conseguir de fato mais pular, vai ser uma coisa já arraigada lá, já atrelada aos servidores do Google, é como se o teu, como se a gente subisse um vídeo, automaticamente eles já fizessem um mecanismo para o anúncio entrar antes do vídeo, sem você ter como bloquear isso, tanto por navegador, quanto por qualquer outro método, já está atrelado ao vídeo, por isso que eu estou falando aqui, provavelmente essa opção de pular deve ser retirada. Aí agora a gente vai basicamente aí para o título do vídeo, né, que é no caso vale a pena assinar o prêmio, aí aqui tá, assine o prêmio ou veja anúncios. Segundo a plataforma de vídeos, no caso o YouTube, os anúncios são necessários para manter o serviço gratuito para bilhões de usuários no mundo inteiro. A confirmação oficial do teste foi enviada aos moderadores do subreddit do YouTube, que tem uma comunidade lá do próprio YouTube dentro do Reddit, onde algumas pessoas que fazem parte do grupo lá da Google entram nos fóruns, debatem, conversam e tal, e parece que realmente foi verdade, isso aí, esses testes já estão em execução, tá bom? A tela de bloqueio a usuários com Adblock ainda parece estar em fase inicial, como eu falei, né, pois há relato de somente uma pessoa com dificuldade. Mesmo assim, é um indício de que o YouTube pode estar refinando seu algoritmo para detectar softwares de terceiros, algo que poderia impactar e muito a nossa vida no futuro. A batalha do Google contra os bloqueadores de anúncios é antiga. Desde 2016, a empresa bane apps que impedem a reprodução de propagandas no YouTube. Para burlar o bloqueio, desenvolvedores passarão a criar extensões para o Chrome, o que também já está em fase de provável extinção. Foi aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Eu sempre, antes de trazer a matéria, eu sempre dou uma pincelada, que é para não ficar aqui só lendo a matéria. Eu gosto de ler, interpretar e conversar, entre aspas, com vocês. Então foi aquilo que eu falei, né? Essa guerra, entre aspas, também já vem há bastante tempo aí, o YouTube de um lado e a galera do outro tentando burlar os anúncios e tudo mais. Até então, o pessoal do lado de cá tem levado um pouco de vantagem, né? Mas, como eu falei, o YouTube não é bobo, o Google não é bobo, eles estão trabalhando para que isso diminua ainda mais, tá? O próprio YouTube testa maneiras alternativas de apresentar anúncios que não pudessem ser contidos por bloqueadores ou pulados antes da reprodução. Foi aquilo que eu falei há pouco. Em março do ano passado, março de 2022, o YouTube Vanced, popular app que bloqueava anúncios incorporados, foi descontinuado por questões legais. Então foi aquilo que eu disse mesmo. Se você for hoje na loja de aplicativos da Google, lá do Google mesmo, do Android, a Play Store, não tem mais quando você acha. Acha com nomes diferentes, quando você consegue instalar. Aparece lá o Play Protect dizendo que é um aplicativo nocivo. Enfim, há vários trâmites ali e eles estão trabalhando. Sem contar que, de fato, é arriscado. Eu não logo com as minhas contas oficiais, muito menos essa do canal, nesses aplicativos, né? Porque você não sabe quem desenvolveu. É até arriscado de certa forma. Então, se por um acaso você usa, você pretende usar, não use sua conta principal. Você cria uma conta no YouTube aí, no Google, uma conta aleatória, uma conta genérica, para você logar nesses aplicativos, porque é arriscado. São aplicativos não oficiais, são aplicativos por fora da loja. Então há, sim, o risco mínimo que seja de você ter os seus dados expostos. Isso não é brincadeira, não é conversa fiada. A gente tem casos reais de youtubers grandes que foram aí hackeados através de aplicativos de contas externas. Então é todo cuidado. Nesse caso, é pouco, tá bom? Aí aqui, enfim, chegamos aí à parte onde eu queria discutir isso com vocês. Vale a pena assinar o YouTube Premium? O YouTube Premium custa hoje R$ 20,90 por mês e dá direito a acesso a conteúdos offline, sem anúncios e em segundo plano. Isso é muito legal, né? Os assinantes também podem usar o YouTube Music para escutar suas músicas preferidas e podcasts sem anúncios. A plataforma investe no desenvolvimento de recursos adicionais para convencer as pessoas a pagar pela assinatura Premium. No ano passado, lançou a opção 1080p que elevava a qualidade do Beatrate para proporcionar uma melhor reprodução para os pagantes. E também testou a inserção de um paywall em vídeos para limitar a resolução 4K apenas para o conteúdo Premium. Após muita reclamação, a rede social voltou atrás. Então isso ainda não foi implementado, mas fato é... Eu até usei aqui uma calculadora rápida aqui só para fazer uma conta básica, né? Calculando aqui de uma forma bem simples mesmo, arredondando, daria mais ou menos R$ 0,70, né? A gente arredondando ali de R$ 20,90 para R$ 21, daria em torno ali de R$ 0,70 por dia que você pagaria ali para ter acesso ao YouTube Premium. Por que até que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque eu estou em um período de testes e eu recebi uma proposta do YouTube recentemente. Não por causa do canal, nem ainda. Por meu perfil pessoal, né? Ficava... Toda vez que eu logava no YouTube aparecia teste. Testa, eu falei, tá bom, vou testar. E me surpreendi, estou gostando muito. A experiência é muito legal, é muito prazerosa você ter a sua playlist montada direitinho, não ter anúncios, a qualidade sonora é melhor, né? Enfim, você tem uma experiência muito parecida com o Spotify para quem conhece, para quem tem, né? Uma experiência muito parecida mesmo, você não sente falta em nada do Spotify. Você tem um conteúdo muito mais agregador, tem muito mais conteúdo porque nós estamos falando do YouTube. Então, você consegue ver vídeo, podcast, enfim, tem uma série de benefícios e apesar, né? Ou melhor, além do mais, a gente tem a questão de não ter anúncios, né? Então, isso já é um fator muito interessante. Então, eu acho super válido, não acho caro. Existe o plano família que está no valor de R$34,90, R$35,00. Você pode incluir seis pessoas. No meu caso, por exemplo, eu não acho vantagem assinar o plano família porque eu, se fosse fazer isso, já pretendo fazer, né? Como eu falei, eu vou assinar e vou compartilhar com pessoas da minha extrema confiança. Por exemplo, minha mãe, no caso, colocaria minha namorada ou um amigo muito chegado. Enfim, pessoas do meu círculo de convívio, pessoas muito próximas a mim e em que eu confio. Eu posso fazer isso até por uma conta secundária. Não precisa necessariamente ser para a minha conta principal. Eu faço, como eu tenho, várias contas do Google. Uso uma conta secundária, uma conta de testes, algo do tipo, e compartilho com essas pessoas. Você pode logar em outros dispositivos com essa conta, né? O entrave, né? O chato de você fazer isso, como eu falei, se você fizer na sua conta principal, é que as outras pessoas vão ter acesso às suas coisas, né? E-mail, sites que você acerta, tudo aquilo que é da conta Google, né? Todos os seus rastros, vamos dizer assim. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se você não tiver problema com isso, não precisa você assinar o plano família. Você assina solitário ali, o plano unitário, melhor dizendo, que eu ia falar, né? O plano individual, melhor dizendo, né? O plano individual, você assina ele e loga nas outras contas. Logo, você não vai sair logando em 30 dispositivos que o Google pode detectar, dar algum problema, nem sei se está lá no termo deles, lá em alguma coisa. Mas você pode logar em 5 dispositivos, né? Você pode ter um tablet, enfim, um notebook, tudo mais. Eles dizem que tem que ser na mesma casa e tudo mais, mas eu creio que não é essa necessidade. Isso iria até um teste a ser feito, né? Mas eu já usei, uso a minha conta que está logada com essa questão do YouTube Premium. Eu uso no trabalho, uso em casa e uso no PC da minha mãe. São três locais totalmente diferentes, né? Eu deixo lá no PC da minha mãe porque eu preciso, às vezes, fazer um acesso remoto, preciso configurar para ela, ela não entende muito. Isso me facilita para algumas coisas. Então, eu deixo nessas três contas logadas. São endereços totalmente diferentes, como eu falei, bem distantes um do outro, não é num raio de quilometragem perto. Nunca tive problema. Eu estou usando aí, já vai para dois meses. O teste que eles me deram era de 90 dias, três meses, até agora, né? Não sei se também não falaram por causa disso para fazer com que eu assine. Enfim, fato é que não é caro, eu não acho caro. Minha opinião, é lógico que se a gente for levar aí para o cenário brasileiro e tudo mais, é um valor que pode pesar para muitas pessoas no final do mês. Eu entendo perfeitamente isso. Tanto é que você consegue usar por meios alternativos ou assistindo anúncios. Mas se você é uma pessoa que quer se livrar disso, enfim, tem condições de pagar, eu acho válido e você só vai ter benefícios. Na minha humilde opinião, não é um valor tão caro por aquilo que ele entrega, por aquilo que ele oferece. É um conteúdo de muito boa qualidade sem você ter que ficar perdendo tempo ali pulando anúncios. Às vezes você está em uma playlist, em um churrasco. Enfim, é válido, é barato, na minha opinião. Eu acho que vale super a pena. Mais do que isso, se chegar aí a 25, 30 reais, aí já tem que pausar, dar uma olhada, ver quanto é que está o salário mínimo, mesclar isso tudo direitinho. Mas no atual cenário, eu acho super válido e lembrando que você assinando o YouTube Premium, também você, de certa forma, contribui com o produtor de conteúdo. Muitas pessoas acham que vou assinar o Premium, sei lá, o cara não vai receber. Não, recebe. Os vídeos que você assina, que você assiste, o YouTube reserva também porcentagem de lucros do YouTube Premium para dividir ali entre os produtores de conteúdo. Eu sei que ninguém assina por essa questão, o cara vai receber ou não. Só estou dando um exemplo que não é porque você assina o YouTube Premium que os produtores de conteúdo, os canais que você segue vão deixar de receber. O lucro deles, o nosso, que a gente produz conteúdo, não vem especificamente só do Ads, do Google Adsense, desses anúncios. O Google reserva uma parte também do lucro para dividir entre os produtores de conteúdo, produtores de shorts e por aí vai. Então era isso, espero que você tenha gostado. Resumindo, na minha opinião, vale super a pena sim assinar o YouTube Premium. Eu era um dos caras que criticava, que achava desnecessário, achava bobeira e comecei a testar e estou gostando demais e pretendo sim assinar. Já até coloquei o meu cartão lá para daqui a 30 dias eles não vierem me perturbar aí, começar a mandar e-mail, notificação. Então já está lá, terminado o período de teste, já vou começar a assinar e vou seguir aí no YouTube Premium, tá bom? Então por hora é isso, fiquem com Deus, um abraço. Deixa aqui nos comentários se você já assina, se pretende assinar, se gosta, se não gosta. Eu acho super válido a gente trocar essa ideia, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri